Apagaram tudo Pintaram o rio de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram o rio de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Apagaram tudo Pintaram o rio de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram o rio de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos apressados Pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras E as palavras de gentileza Por isso eu pergunto A você no mundo Se é mais inteligente Um livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Já dizia o profeta Nós que passamos apressados Pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras E as palavras de gentileza Por isso eu pergunto A você no mundo Se é mais inteligente Um livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Por isso eu pergunto A você no mundo Se é mais inteligente Um livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo Amor, palavra que liberta Já dizia o profeta A vida é um circo A CIDADE NO BRASIL